Nasce um novo dia que contagia todo o nosso povo Nos alegramos para comemorar e festejar teu jubileu de ouro São cinquenta anos de tradição de um povo alegre, forte e trabalhador Vamos comemorar essa festa de espera, de braços abertos estar São João do Jaguaribi, nossa história é feita de amor São João do Jaguaribi, legislando pelo desenvolvimento com amor São João do Jaguaribi, nossa história é feita de amor São João do Jaguaribi, legislando pelo desenvolvimento com amor Nasce um novo dia que contagia todo o nosso povo Nos alegramos para comemorar e festejar teu jubileu de ouro São cinquenta anos de tradição de um povo alegre, forte e trabalhador Vamos comemorar essa festa de espera, de braços abertos estar São João do Jaguaribi, nossa história é feita de amor São João do Jaguaribi, legislando pelo desenvolvimento com amor São João do Jaguaribi, legislando pelo desenvolvimento com amor Legislando pelo desenvolvimento com amor